Salve a banda, salve os demônios e nada mais, aqui quem vos fala é Malek Aproveitando um tempinho aqui na loja pra poder bater aquele papo, né Sempre com o intuito de trazer algo coerente, uma clareza, né Trazendo um entendimento, então seguindo, eu gostaria de trazer hoje Um algo, sabe, algo pra gente juntos analisar, né Vamos juntos analisar tudo aquilo que eu quero passar aqui pra vocês Sabemos que Exu é movimento, é esfera que não para E é comunicação, Exu é comunicação E quando eu falo que Exu é comunicação, eu não estou me referindo somente ao Exu, Orixá, sabe Do culto Yorubá, não, não estou falando somente sobre isso Eu estou falando dos nossos compadres, Trangarua, Tiriri, Marabô, Sete Prusilhadas Sabe, eu estou falando disso, falando dos nossos compadres e comadres Padilha, Mulambo, todos os nossos reis e nossas rainhas Por que eu falo isso? Porque isso, eu vivi na minha própria vida, eu tenho o próprio Eu não conseguia me comunicar Na verdade, eu, desde pequeno, eu tinha dificuldade de conversar, de falar com as pessoas Eu não conseguia me comunicar Eu tremia, passava mal Não conseguia me comunicar Mas, desde cedo, eu gostava muito de rap Gostava muito de rap Depois que eu cresci e tal Para sair dessa questão da vida de crime Essas coisas que rodeavam todo mundo que vivia ali na periferia Então, eu comecei a me envolver com hip-hop Primeiro, eu comecei só a me envolver com questão de pichação, de grafite E tal, nessa situação Mas, eu gostava muito de rap E dessa questão de ser revolucionário E ali, já era Exu trabalhando na minha vida E eu nem tinha noção disso Mas, eu tinha muita dificuldade de falar com as pessoas De interagir com as pessoas E ali, eu comecei a escrever, a rabiscar algumas coisas Trabalhava no meio do mato Na adolescência, ali, cuidando dessas máquinas Para ninguém roubar e tal Ficava ali E ficava à noite, escutando a 105 FM Porque eu não tinha internet Então, eu escutava ali no espaço rap e tal E muitos cantores famosos Como Cartão Central, Racionais, Paxão Central Dê Menos Crime E vários e vários grupos Vários grupos de rap E ali, para mim, eu jamais imaginaria Que depois de alguns anos Eu estaria ali cantando Saindo em várias revistas de rap nacional Cantando para vários lugares Minas Gerais, muitos lugares A gente foi E, de repente, essas pessoas Que eu admirava Estaria ali no estúdio Que eu montei na minha casa O estúdio Junto ali, tomando um café E gravando uma música junto Um dos grupos aí Consciência Ex Atual E outros Cartão Central E vários outros aí Irmãos aí Do cenário do rap nacional Que estão até hoje aí Fazendo o seu trabalho Então ali eu já vi que Exu Era algo de Exu comigo Muitas vezes também Dessa questão de Antes de adentrar o rap A questão de pichação A questão também ali vendendo droga Na quebrada Levando Levei tiros E nada pegou Mas pra mim ali Minha mãe era da igreja Então ela falava que Que era Que era Deus que tinha operado Ali o livramento Mas já era Exu Eu não sabia disso Então quando eu Eu tinha essa dificuldade Até mesmo quando eu comecei a cantar Eu tinha que Eu ia no banheiro antes do show Eu ficava ali respirando Porque quando eu subi em cima do palco Parecia que eu ia ter um infarto E ali quando eu fui ver Foi Exu foi trabalhando Trabalhando E eu comecei a interagir muito bem Com as pessoas Comecei a interagir Mas por que você está falando sobre isso? Por que que Vocês devem estar se perguntando Por que você está falando sobre isso? Porque eu quero dizer que Pra vocês tomarem cuidado Com pessoas Que ficam atrás Das redes sociais Somente Querendo passar uma visão Atrás de um texto Sem olhar Sem mostrar pra vocês Sem Falar com vocês Mostrar o 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 Existe Até mesmo Uma análise Eu acredito que Não só da polícia Mas tem pessoas que Estudam sobre isso Que a forma da pessoa Falar Gesticular Conversar Tem como saber Se ela é mentirosa Se ela está Omitindo alguma coisa Se ela está sendo Verdadeira ou não Se é um charatão Ou não Até os mais velhos Falavam aqui Do modo Que você Se a pessoa Olhasse no seu olho Já dava pra saber Se a pessoa Era falsa O que a pessoa era Se ela era mentirosa Ou não Então tem um estudo Sobre isso A forma que a pessoa Gesticula A forma que a pessoa Fala Existe um estudo Que fala Sobre isso Se ela é verdadeira Se ela é falsa Se ela está Omitindo alguma coisa Se ela está Tentando passar algo Que não é verdadeiro E tem pessoas Que escrevem Um texto Que diz que é isso Que é aquilo Que diz que tem uma vivência Uma bagagem E não é nada disso Porque ela não consegue Jamais conseguiu Levantar a sua própria vida Ela passa Ela ficou um tempo Em um lugar Um tempo em outro Saiu falando mal daqui Mal dali Mal dali Mal dali Ficou na Umbanda Aí fala Que tem uma Mediunidade Uma incorporação Quer passar Conselhos Como a pessoa Ter isso Como tem aquilo Sabe Dá pra você Ter uma Mediunidade Aflorada Não sei o que lá O chakras Não sei o que lá Mas na verdade Ela jamais viveu isso Jamais viveu isso Por onde passou Por isso que sempre Por onde passou Sempre saiu falando Dos irmãos Falando dos sacerdotes Dos mestres E é assim É uma pessoa Que ela não conseguiu Nada Então ela tenta De qualquer jeito Sabe Ter aquilo Que ela não é Querer mostrar algo Que ela não é Que nunca foi E se continuar Dessa forma Nunca será Porque você tem Que mostrar Realmente Exu Principalmente Essa questão De Exu Você tem que mostrar Realmente Se ele é vivo Na sua vida Você Transformando A sua vida Modificando A sua vida Levantando A sua vida Antes de você Querer levantar Do próximo Antes de você Querer Passar uma instrução Para o próximo É a mesma coisa Tipo assim Eu sei O remédio Para uma cura Mas como que eu posso Passar esse remédio Para uma cura Se eu Se nem eu mesmo Consegui me curar Se muitas das vezes Tem muitos aí Que se diz Feiticeiros Se diz Isso e aquilo E quando tem Uma dorzinha Corre para onde? Para o hospital Não conhece De folhas Não conhece De raiz Não conhece De nada De nada Mas escreve Aqueles textão Mas só que você Você se empolga Ali Nossa Parece que a pessoa É tal E aí quando você Tem uma oportunidade De falar A pessoa É Sei lá Vamos colocar Uma suposição Aqui Até como você Trazer o seu Exu em terra Para você Conversar E tal Aí você vê Que não é nada Daqui Não é nada Daqui Aí você fica imaginando Nossa Mas que Que mediunidade Que incorporação Que a pessoa Falou que Todo mundo Falou que todo mundo Tem inveja Ninguém me entende Todo mundo tem inveja Os irmãos Estão quebrando Velho nas minhas costas Aí você fica Meio Estranho Nada contra Porque Tem sacerdotes Que Tem sacerdotes Que não incorporam Tem pessoas Que não incorporam Mas porém Tem uma mediunidade Uma visão Uma clarividência Sabe Ouve Então Não é isso O problema São pessoas Que Que dizem Algo E não é Querem passar Algo Que não é Uma pessoa Que ela não consegue Levantar A própria vida E quer Passar Uma visão Para o outro Como que eu posso Falar De Vamos supor De Crescimento financeiro Se eu mesmo Não tenho Crescimento financeiro Na minha vida Como eu quero Falar de saúde Se às vezes Muitas das vezes Eu sou doente Estou doente Então é complicado Agora se você Tem a sua casa Própria Não mora De aluguel Nada contra Quem mora De aluguel Mas a pessoa Que está falando Demais Então pelo menos Ela tem que ter A sua casa Própria Suas dívidas Quitadas Ter saúde Mental Física Um casamento Excelente Tem que Ter tudo isso Tem que ter Um crescimento Financeiro Para poder Sabe Eu posso Te ajudar Se a pessoa Chegar A questão Amorosa Eu tenho Minha vida Sentimental Minha vida Sexual É Excelente Então eu posso Sabe Agora a pessoa Fala Escreve Algo Que não Que não é real Que não é verdadeiro Então vocês Tem que tomar cuidado Com isso Vocês precisam Tomar cuidado Com isso Por isso Que eu passo Sempre passei Desde o começo Que eu comecei A falar Sobre Sobre O culto De que manda Nas redes sociais Eu sempre passei A mesma visão Sobre buscar Conhecimento Estudar Porque você estudando Você vai saber Se aquele sacerdote Aquele mestre Aquele feiticeiro Ele realmente Está falando Palavras Coerentes Se tem fundamento O que ele está falando Como que é As coisas E vai saber Se realmente Aquele sacerdote Aquele tem uma raiz Ah qual é a sua raiz Ah minha raiz Então já Pode Já pode Porque tem que ter Uma raiz espiritual Eu sempre falo A faca Ela tem que vir De uma outra faca O Exu Tem que nascer Na frente Tem que ter uma família Espiritual por trás Tem que saber Por onde Ele passou Tem que saber Os relatos De pessoas Que procurou Aquele sacerdote Bom vamos lá Tive que cortar O vídeo aqui Bem na hora Que chegou Clientes Chegou clientes Para atender Então eu tive que cortar Então eu espero Que vocês tenham entendido Aonde eu quis chegar É sobre isso Para vocês buscarem Conhecimento E não se iludir Somente com Com textões Até mesmo com pessoas Até comigo mesmo aqui Vamos supor aqui Comigo aqui Falando com vocês aqui Falando sobre o culto Falando sobre isso Falando sobre aquilo E tal Não se iluda com isso Busque você mesmo Conhecimento Estudar Sobre Sobre Os cultos Sobre o caminho Que você quer seguir E você ver Se realmente O sacerdote Ele transmite algo Que é coerente Se ele é verdadeiro Visite a casa Pise Veja Sinta Vê se é o seu lugar Converse com as entidades Com as entidades Que vai em terra Daquela pessoa Que se diz Realmente Ter uma incorporação Se a entidade Ela Antes de você Abrir a boca Se ela Se ela Destrecha sua vida Se ela fala Coisas que só você sabe Ou também Se ela Traz uma solução Para a sua vida Sabe Porque Deporrente De muito tempo De ver lá atrás Os mais velhos E tudo mais E com o tempo De casa Hoje em dia Eu consigo ter Uma análise Só que quando a pessoa Incorpora Eu já consigo ver Se realmente Se a Exu Está em terra Sabe O Pombogira Está em terra Ou não está Por quê? Porque até mesmo Do modo que ela Chega Que eles chegam Em terra Do modo que eles Se comportam Do jeito que dançam Do jeito que Cada coisa Que eles fazem ali Existe Fundamento E existe Um jeito específico É lógico Que nenhuma entidade É igual a outra Mas tem semelhanças Ali que dá para você Saber Realmente Se a pessoa Qual o grau Que a pessoa está E se realmente Existe realmente Uma entidade Uma incorporação Plena Ou como que está Ou como que está Dá para você Ter uma noção Sobre isso Então vocês tem que Ter esse entendimento Tá bom? É sobre isso Que eu queria Transmitir para vocês Desde já Eu agradeço O forte Ele é um abraço A cada um de vocês Salve os temores Nada mais Jesus está aqui Jesus está lá Jesus está em todo lugar Amém Amém